Eu já tenho uma semana de casa, já estou bem ambientado, estou muito bem recebido e estava ansioso para assistir a minha regularização para poder estrear. Estou feliz, espero poder fazer um grande jogo no domingo. Mas você foi ouvido já para o jogo no domingo? Então, eu fui comunicado agora que já entrou no BID, acredito que eu esteja à disposição para o jogo. Quero, quero ir para o jogo, sim. Quem torcedor pode esperar de você hoje ou de agora? Muita vontade, sou um jogador que agarra muita oportunidade. Agradeço todos os dias por poder ter saúde para realizar o meu trabalho. Agradeço todos os dias as oportunidades que eu tenho. Aqui é um clube que me abriu as portas e eu vou marçar a camisa como se fosse na minha vida. Aqui é o meu prato de comida, que sustenta a minha família, então o torcedor pode esperar muita vontade. Muita gala, quem acompanha dia a dia vê que é árduo, então eu vou me dedicar ao máximo para poder honrar essa camisa. Assisti o jogo do Campeonense ontem contra o Serrano? Assisti, assisti. O que você achou da partida? Gostei, gostei do time, gostei do jogo. Melhor pelo estado, sempre bom vencer. Lógico, a vitória não esconde os erros. Teve muito erro também, mas também teve muito acerto. Como eu falei, agora a gente tem trabalhado bastante para acertar os erros e minimizar o máximo possível para que no domingo a gente não erre tanto e saia cooptando.